Espero que sim. Vamos voltar para a cidade. Ah, ar fresco. Essa é a única coisa que eu gosto, só do lado de fora. Mó whatever. Deixa eu só dar um bisu para cá, mina. Espera aí, vamos dar uma corridinha para cá. Para ver se ele descobre alguma coisa interessante aqui, quem sabe. Acho que o jogo não vai atulhar o local de itens como faz os Resident Evil, né? Aqui aparentemente não tem nada. Eu estou confundindo os botões já. Aqui são botões pouco comuns, sabe? L1 para correr. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui antes de pular. Eu estou ligado que vou ter que pular. Tá, vamos lá então. É só correr e apertar X, certo? Eu espero! Eu não sei. Nossa, quase dei um soco nela, cara. Eu perdi, cara. Eu... Perdi o botão. Vamos ver. Não. Eu perdi o botão, cara. Vou ter que descobrir, espera aí. Não, eu acho que eu simplesmente tenho que descer aqui. Tava viajando. Aqui, passa ela pra mim. Jurava que eu ia ter que pular aquele negócio ali. Tava procurando os botões. É meio pesada. Acho que eu aguento. Ok. E aparentemente a lanterna não tem fim, né, pessoal? É... Bateria infinita. É uma coisa a menos pra se preocupar. Isso é mais voltado pra jogos de terror mesmo, né? Caiu. Se eu conseguir subir... Como é que eu subo? Estamos perto. Vou ter que subir aqui então, beleza. Pra subir de novo ali. Eu tenho que me acostumar a correr no jogo. Nas horas apropriadas, é claro. Mas é difícil se acostumar a correr com o L1, cara. Caramba. Botão muito incomum, meu. Vamos ver se não há soldados por aqui. Tá limpo. Vamos. Nem preciso da lanterna agora. Vai abrir agora? Pera aí. Tem que dar uma olhadinha no canchinho, né, cara? Não tem jeito. Ó. Aqui não tem nada então. É beleza. Só pra bonito. Vamos ali de volta então. Eu não sei se ele corre só nessa velocidade. Ou se em outras ocasiões ele corre mais rápido. Ou eu já vim aqui... Não, eu saí daqui. Pode crer. Mas essa ambientação tá muito sinistra, cara. Apocalíptico. Aqui eu vou dar uma olhadinha nos itens. Qual munição, mulher? Aqui. Tanks! Vou sempre fazer bom proveito das munições, cara. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele tá nos esperando. Vai deixar mais interessante. Tô pronta. Vamos? Ei, Tess, ei, Tess. Ei, lindinha. Como você tá hoje? Fiquei sabendo... Agora não, Tess. Não, não, não. Agora... Não. Tá me ouvindo? Tá. Eu consigo. Não vai se ofender com isso. Todo mundo fodido. Os caras preparando um rango. Espere um pouco. O próximo lote está chegando. Todo mundo comendo rato. Porra. Eu tava esperando esse rato faz tempo. Tudo comedor de rato, cara. Se você não tem cartão de comida, nem me faz perder tempo. Não estou interessado em trocar por balas. Os caras precisam de comida. Urgentemente. Não querem trocar nem por munição. Olha esses cachorrinhos aí. Bom, não vamos perder tempo, vai. Tocou, comprou. Tocou, comprou. Não vão perder tempo. Não dá para que nem se der. Não. Não. Não passei tudo. A gente foi porque eles aqui estavam juntos. Vete porra daqueles nesta. É meu dinheiro, seu filho da puta. Vete porra diz nesta. É meu dinheiro, seu filho da puta. Passar o tempo E esse cara aqui O que que você tem pra mim? Itens? Vamos dar uma avançadinha aqui Tem um cara afiando uma faca aqui Aqui ó, tem uma parada O que que ser Wilson? Aviso de alistamento Vamos dar uma olhadinha então Bom, quando ele abre esses avisos O jogo vai passando, tá ligado? Não existe pausa Porque o som ambiente continua rodando Tá ligado? O cara afiando facas E etc Então tem que ser bem cuidadoso pra ver essas coisas Procura o Robert Ele passou aqui? Faz meia hora Ele voltou para o cais Tá lá agora Rise Look for the light Simbolo dos vagalumes Agora A gente viu ali um conflito entre os militares E os tais vagalumes né Então De qual parte a gente é? Deixa a gente passar Vocês tem amor a vida Vão dar meia volta e voltar A gente não quer nada com você A gente quer o Robert Você não precisa fazer isso Dêem a volta e saiam agora Eu não vou a lugar algum Senhor Robert Vadia Vou esmagar sua cabeça Se você não der a volta E sair daqui Ai que droga Se protejam Carai Tá pronto? Vou matar vocês Eu cubro você Aponta pra eles Mano, a mina Não quis nem saber, cara Pera aí, vou calcular bem o bagulho antes de atirar, meu Beleza Um a menos Vamos recarregar Nossa, que botãozinho cretino pra recarregar, cara Eu vou dar muito tiro sem querer, cara Tô vendo já Beleza A gente vai passando aqui pelos bonecos Como ele conseguiu todos esses caras? Como ele conseguiu todos esses caras? Uma coisa que o Robert sabe fazer é dar até que lembrar Tá Tá, bom Não sobrou nenhuma munição Mano, fiquei bem tentado pra atirar nesse barril Bom, ele tá vazio Significa que ele não explode Mas eu fiquei bem tentado pra atirar nele só pra testar Mas a gente tem que economizar munição, cara Bom pessoal, essa primeira parte a gente vai dando uma passeada um pouco mais lentamente, tá? Como eu falei pra vocês, nos primeiros episódios a gente vai assim ó, na manha, pra conhecer o jogo Então Entendam De novo, se fosse no Resident Evil 5, ela já teria voado e dado um mortal assim ó, duplo twist, carpado, smack twist, sem cebola Olha os ratinhos fugindo, meu Deus, que rápidos Eles não querem virar comida, cara, agora não é só gato perseguindo eles, tem humanos Humanos com fome Imagina a gente chegar num ponto que a gente tem que comer ratos Mais caras do Robert Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert Nossa Não devíamos ter aceitado esse trabalho Não tivemos escolha Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro É exatamente isso que eu quero fazer, cara, ser furtivo Ali, ali Caralho, a mina é muito sangue frio, véi Ó, tem vários carinhas aqui Deixa eu ver Tá, bom, tudo bem, a gente vai dar um chego naquele cara lá Dar uma facadinha de leves Quebrar o pescoço, qualquer coisa assim Depois de agarrar o humano você pode arrastar-o por um curto período de tempo Tem que ser curto, né, pra, né Tipo, tu não... tu não acabar sendo subjugado por ele Provavelmente, não sei Agarrar o inimigo e não viu Você pode movê-lo Ok, derrubado silenciosa Uma morte agressiva em combate aberto Quero só ver como é que é essa morte agressiva Então o negócio é automático Quando a gente tá numa situação stealth O jogo vai saber A gente tem que estrangular ele sem fazer muito barulho Agora se tiver num combate aberto, como o que a gente tava ali antes Ele de certo vai, meu, quebrar o pescoço, dar uma facada, fazer alguma coisa muito brutal Carai, tem que me esconder aqui que esses caras vão me ver, velho Vamo ver como é que a gente vai entrar aqui sem chamar a atenção dos dois Eu ia te contar que estava na rua Joga E apareceram todos esses soldados com um grupo de cinco civis Todos algemados Deixa eu adivinhar, vagalumes? É, eles foram colocados em fila contra a parede e bang, bang, bang Foram executados Minha nossa É, parece que tão fazendo isso em toda a cidade Estão massacrando eles Hum, tenho um primo que trabalha com eles Sério? É, o idiota pensa que vai salvar o mundo É, espero que ele esteja bem Caralho, que susto ela me deu, cara Eu, eu tava indo derrubar um deles, mas Daí um deles ia, ia ver que o outro parou de conversar, né Então não ia dar certo isso A gente vai ter que executar os caras aqui Na manha Eu vou entrar por ali de novo, só pra garantir Estou fazendo isso com muito cuidado, pessoal Mas depois pode ser que eu faça mais rapidamente isso Depois que eu aprender como é que é a mecânica do jogo Ó, isso aqui já não vai falar mais nada, então A mina é muito mais agressiva que ele, cara Chave Impressionante Impressionante é você, ó Meu Deus, sangue frio Ice cold baby Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vasculhando a área Vamos entrar nessa porta Várias anotações aqui A gente não tem tempo pra ler elas Eu sei que tem muita gente aí que leria tudo, cara Em busca de easter eggs, inclusive Quando estiver com pouca munição Procure outras estratégias para sobreviver Tipo essa garrafa Tá, tem três caras ali Só que tipo Essa garrafa eu vou usar pra chamar a atenção de um deles Né? Vamos subjulgar esse cara aqui Adios amigo Mano, tipo Eu jogando essas partes stealthy do jogo Eu fico, eu mesmo Eu mesmo fico até em silêncio porque Sabe? Aquela Aquele medo dos caras me descobrirem Vamos ver então aqui de novo Detective Mode Eu gosto de ver que Não dá pra usar esse modo aí O tempo inteiro, né? Porque a gente não quer essa Sabe? Essa lerdeza no jogo o tempo inteiro A gente quer andar mais rápido Não é que nem o modo do Do Batman Arkham Asylum e etc Que a gente pode deixar o bagulho ligado o tempo todo Que não interfere em nada Aliás, isso é uma coisa que eu achei exagerada nos jogos do Batman O modo detetive ser ilimitado, sabe? Infinito Acho que eles podiam ter, sei lá, uma carga Podiam botar uma carga, uma pilha, qualquer coisa assim Pra... pra evitar as pessoas de usarem o tempo todo Conheço muita gente que passa o jogo inteiro usando aquela bagaça, tá ligado? Ele perde um pouco da... Perde um pouco do elemento de, sei lá, tensão, sabe? Olha eu falando e eu vou usar o bagulho o tempo inteiro aqui Vou deitar esse cara aqui Acho que só tem ele aqui Eu acho impressionante que os caras não ouvem isso, velho O cara olhou pro lado, hein? Ei, quem tá aí? Fogem O cara tá descendo? Ele tá vindo, ele tá vindo Ela vai ter que subjugar ele, vamo ver Mulher, não dá uma de Sheva, pelo amor de Deus Ah, maravilha Ainda bem, ainda bem Se fosse a Sheva já teria nos entregado, cara Caramba, hein? Vamo ver Então, esses são os vagalumes? Eu imagino eu Eu imagino eu, foi foda Vamo continuando aqui Agora a gente tá... Eita! Não! Puta que pariu! O cara me viu Bom... Eu já entendi A gente não vai ter Como jogar esse jogo stealth o tempo todo Até porque isso fica um pouco chato de vez em quando, sabe? Sempre stealth Mas vamo olhar, agora Você pode matar esse cara Vamo ver Tem um ali E outro lá em cima, beleza Onde você tá, desgraçado? Pega ele, mulher Vamo dar a volta aqui e pegar ele Caralho Fudeu, 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 fudeu Uh, uh Nossa Nossa, mãe do céu Corre, corre, corre Uh Pelo menos não foi uma mission fail Vamo lá, mulher Bate neles Vou chegar chegando então Quero nem saber Chegando dando porrada aqui Uh, uh Uh, uh Olhosando o cenário Nossa, sensacional Sensacional Só falta esse cara aqui Vamo pegar ele, vamo Olá Nossa, ele vai me matar Meu Deus Felizmente Felizmente o jogo aponta ali O momento que a gente tem que contra-atacar Os golpes dele Evitar Isso serve Uh, bom, tudo bem Não deu certo agora Ah, como é que é? Ah, tem que segurar um negócio Eles só nos atrasariam É, tem razão É, pessoal Essa primeira parte aqui Eu já dei uma aloprada Mas faz parte Bom, agora que a gente já passou pelo primeiro conflito Não precisamos ficar sempre assim nessa lenga-lenga Podemos avançar um pouco mais rápido Se nós formos vistos, não faz mal Tá, peguei mais um kit médico aqui Ó, tem munição de De pistola Vou recarregar minha pistola Ou ela já tá recarrega- Já tá? Ela já tá recar- Ai! Eu falei pra vocês Eu falei Mano, não vai dar certo isso aqui, cara Ah, é uma garrafa, velho Olha só que retardado, meu Eu achando que era uma munição Vamo dar uma exploradinha nesse lugar aqui Depois a gente continua Achei uma faca, cara Faca É uma arma exclusivamente furtiva Que permite matar os inimigos mais rápido e silenciosamente Exatamente isso que eu queria, cara Uma faca Beleza Então, bom A gente pegou a faca agora Ela vai ser utilizada Quando a gente chegar nos caras por trás, né Acho que não dá pra usar ela em combate normal Ou dá, não sei ainda Vou descobrir O que importa é que a gente conseguiu ela Eu espero que ela seja infinita, né Aparentemente, né Eu só achei meio... Unusual Incomum o lugar que eu encontrei a faca Lamba Olá Tchau, tchau.